Muito cuidado ao comprar um celular que você pode estar pagando caro em uma coisa que não vale a pena. O preço não é tudo para saber se o celular vai ser bom ou não. Às vezes você pode comprar um celular que seja super caro e você depois vê que ele não é tão grande coisa assim e comprar um celular que é até barato e gostar muito dele e ficar com ele muitos anos. E é exatamente por isso que neste vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber ao querer comprar um celular. Esse vídeo está sendo feito para ajudar a todos. Então se você até conhece um pouco mais do celular tenha um pouco de paciência porque nem todo mundo sabe e é por isso que eu estou aqui para ajudar a todo mundo. E é claro, tudo que eu for dizer até dos celulares, dar exemplos, vai ter links aqui na descrição de boas opções de ofertas de compra que você pode fazer de celulares que eu recomendo em diferentes faixas de preço. Então vamos aqui já começar falando na questão de armazenamento. É um ponto que você tem que levar muito em consideração na hora de comprar um celular. Quando você está procurando principalmente um celular na faixa de mil reais ou até um pouco menos você vai ver que tem celulares com até 32 GB de armazenamento interno. Isso não é algo muito legal, fique muito atento a esse ponto porque esse tipo de armazenamento com apenas 32 GB é um celular com muito pouco espaço. Esse celular é só bom para quem realmente só vai fazer ligação e usar muito pouco WhatsApp. Se você gosta de ficar tirando foto, gravar vídeo, você recebe muitas mensagens, muitas imagens e vídeos de grupos, esse celular não é para você porque não vai demorar muito, o celular vai travar, vai dar mensagem falando que não tem mais espaço para você colocar coisa, você não vai conseguir baixar muito aplicativo. Então foge, foge de celular sim. É claro que existem as suas exceções, celular é realmente muito barato, de vídeos que eu já até trouxe aqui no canal na faixa de 600 reais. Até vale a pena você comprar, mas fora isso, não compre porque você vai estar gastando um valor alto. Vale até melhor você gastar um pouquinho mais para um celular que tenha mais armazenamento do que um de 32, que não vai demorar muito. Ele doa no máximo seis meses para essa mensagem já começar a aparecer falando que você está sem armazenamento. Então muito cuidado com isso. Eu te indicaria a comprar um celular de pelo menos no mínimo 64 GB, mas o recomendado mesmo é um de 128 GB para você não ter nenhum tipo de problema, você vai conseguir realmente ficar com o celular com bastante tempo, mesmo que você grave vídeo, você tire muitas fotos, você baixe muito aplicativo com 128 GB, ainda que seja um pouco mais caro, um pouco mais difícil de encontrar, mas eu vou deixar links na descrição dos celulares com bom custo-benefício, bons preços que tem um armazenamento de 128 GB, e assim você não ter essa dor de cabeça de ficar sem espaço no celular, que vai acabar no final, ou tendo que apagar muitos arquivos, ou comprando outro celular. Eu imagino que você não quer ficar gastando o seu dinheiro à toa, né? E o outro ponto, agora o segundo que eu quero aqui entrar em questão também, é a questão da memória, a memória RAM. Memória RAM tem celulares às vezes com 2 GB de memória RAM. Fuja desses celulares, só compra um celular sim se ele realmente estiver aí por 600 reais. Fora isso, não vai. Eu falo que no mínimo tem que ser 3 GB, que você já consegue encontrar em celulares com 800, 900 reais, que tem esse tipo de memória com 3 GB, mas eu te recomendo mesmo 6 GB. 6 GB é bom para quem gosta de jogos, para quem não gosta de um celular que fique travando, para quem quer rodar os seus aplicativos lisinho, é ótimo esse tipo de configuração técnica de 6 GB. Mas muitos celulares, aí por 1.200 reais, vai vir com 4 GB de memória RAM, que já está muito bom para as tarefas diárias do dia a dia. Se você quer uma coisinha realmente melhor, vai ter que gastar um pouco mais e pegar um de 6 GB, mas 4 GB é bom, o recomendado mesmo, 6 GB e no mínimo 3 GB, tá bem? E um outro ponto também para ajudar o seu celular a não ficar travando, é a questão do processador. Você tem que ver bem qual o processador que está dentro daquele celular. Eu te indicaria para a MediaTek, você comprar os celulares que tenha pelo menos o Helio P65, e se for da Qualcomm Snapdragon, pelo menos o Snapdragon em 665, mas o bom mesmo seria o Snapdragon 730 para superior. Aí realmente é um celular que vai ter uma boa fluidez, mas o Snapdragon 665, se você comprar aí por uma faixa de 1.200, 1.300 reais, vale a pena a compra até, mas recomendo mesmo o Snapdragon 730 ou superior a ele. E é claro, além disso, o processador é bom ser um octa-core, que trabalha com 8 núcleos a 1.8 GHz ou superior. Fora isso, já não é tão legal, porque o seu celular não vai ser um celular muito potente, não vai ser muito forte, principalmente para jogo, e para rodar algum aplicativo um pouco mais pesado. E é claro, eu não posso deixar também aqui de dizer sobre a questão da bateria, o tempo que dura uma bateria de um celular. Eu te indicaria a hoje, tem muitos celulares no mercado com essa bateria, que é uma bateria de 4.500 mAh. Para mim hoje, pode até ser de 4.000 mAh mínimo, mas eu te diria que era bom você pegar um mínimo de 4.500, e o recomendado mesmo era uma de 6.000 mAh, mas de 5.000 também está ótimo, o maior do celular está vindo com 5.000 e 4.500, mas eu te indicaria 6.000, mas não é tanto celulares que tem essa no mercado com 6.000, então 5.000 é ótimo, e o mínimo 4.500. Mais baixo disso, principalmente celulares mais baratos, toma cuidado, porque você vai acabar tendo que carregar o celular umas duas vezes no dia, por conta de que a bateria não segura muito armazenamento de carga. E agora uma outra questão que é muito importante, essa você tem que sempre ficar de olho, é saber se está inscrito aqui no canal. É claro, você tem que se inscrever no canal para sempre ficar antenado de boas opções de compra, dicas e conselhos que eu sempre venho aqui trazendo aqui no canal. Vem fazer parte também aqui da família, que você com certeza vai gostar aqui do conteúdo, e curta o vídeo se gostar, porque isso vai me ajudar muito, esses vídeos dão trabalho, e a sua contribuição sempre é muito importante aqui para mim. Agora que você já se inscreveu, voltando aqui, é importante também você ver a questão das câmeras. Se você gosta de ficar tirando foto frontal, tirar selfie, ficar gravando, você tem que ter um cuidado, olhar bem qual o celular que você está comprando, o que se ele te atende ou não. Por que eu falo isso? Porque as pessoas gostam de ficar vendo a questão do megapixel. Megapixel não é tudo na hora de comprar um celular. Então se você quiser até saber mais sobre isso, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo que eu explico exatamente sobre as câmeras, por que o megapixel não é uma coisa mais importante. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas depois confere o vídeo lá. E é claro, você não pode também achar, porque o celular tem um monte de câmera, que as câmeras são fenomenais, as câmeras vão ser muito boas, porque às vezes pode ter celular que tem apenas duas câmeras, que vai ter fotos melhor, vai tirar fotos, vai gravar vídeo melhor, ou só que tem quatro câmeras, porque cada câmera ali é uma lente, e a qualidade dela diversifica, é diferente de uma de outra. Então tenha isso também em mente, não ache que só porque tem um monte de câmera, que então as imagens vão ser tudo boa, a câmera é tudo boa, não é desse jeito que funciona. Mas como é que você acaba conseguindo toda essa informação? Eu vou deixar links de dois sites, que eu até mesmo olho, para às vezes tirar alguma dúvida, que você acaba conseguindo saber as características de um celular antes de comprá-lo. É claro que até mesmo nos sites de compra, eles vêm trazendo, se é o que está a cor, o processador, qual é a câmera, qual é o ângulo de fabricação. Então tudo isso você acaba conseguindo ter na internet tranquilamente, mas para aqui fechar, um outro ponto que você tem que olhar, e olhar com muito cuidado, é a questão também do seu Android, o Android de fábrica daquele aparelho. Por quê? Porque você pode estar comprando um celular que está relativamente barato, que esteja por exemplo com o Android 10. Nós já estamos com o Android 11. Está com o Android 10, é ruim? Não. Ele até que ainda está bom, porque ainda vai ter um pouco mais de atualização. Mas como estamos no 11, está no 10, você já perdeu uma atualização naquele celular, caso você compre ele hoje. Porque ele não vai ter tanta atualização, como tem o Android 11. O Android 11, quando o celular, por exemplo, o Samsung, ainda normalmente tem três atualizações. Então seria 12, 13, 14. Já o 10 vai ter até a 13, então você tem que ter esses tipos de coisa, porque o Android, ou o iOS do iPhone, é sempre importante estar atualizado, por questão de segurança. Toda atualização vem uma segurança melhor, e isso te previne de dores de cabeça, problemas que você acaba podendo ter com o celular. Mas era essas dicas que eu queria aqui trazer hoje para você, você tem que ter sempre cuidado nisso, para não comprar um celular errado. Muita gente, às vezes, acaba não sabendo e gastando caro no celular, que não vale aquilo tudo. Então fique sempre também atornado no canal, que eu sempre trago boas opções, e um conteúdo bem sincero dos celulares aqui. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.